Veja a flor, minha escola, minha vida, meu amor Girar meu mundo o peão, de listras brancas e azuis E vai bordando no chão, um arco-íris de luz Girar meu mundo o peão, de listras brancas e azuis E vai bordando no chão, um arco-íris de luz Vem ver, bonito me deu Vem ver o sol amanhecer Vem ver, a que já trouxe foi eu É você Se a vida é uma volta na lembrança Uma onda de esperança Espalhando o amor no ar Diverte do seu peito essa criança Ter as mãos na ponta dança Vamos juntos se irandar Nosso pique fantasia Vai brincando pela rua E o anoitecer do dia Vê o sol beijando a boa Nosso pique fantasia Vai brincando pela rua E o anoitecer do dia Vê o sol beijando a boa Agora vai Vai Criança beija-flor O ar no assunto infinito Quem semeia paz e amor Paz e amor Paz o mundo mais bonito Oh, se essa via Se essa via fosse minha Eu mandava ela brilhar Com as cores do meu mundo de alegria Só pro tempo não parar Não parar Com as cores do meu mundo de alegria Só pro tempo não parar Vamos girar Girar meu mundo o peão Que lhes nas brancas e azul E vai voltando no chão Um arco-íris de luz Vem ver O que tu me deu 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 A beija-flor nos poder O que tu me deu O que tu me deu E a vida é uma volta Na minha praça Uma roda de esperança Olá minhas criadas Vamos juntos se guardar Nosso pique fantasia Vai brincando pela lua E o anoite é do dia Pelo sol Beijando a lua Nosso pique fantasia Vai brincando pela lua E o anoite é do dia Pelo sol Beijando a lua Agora vai Paz que caia, sorr O almoço do infinito Dessemeia paz e amor Paz e amor, faz o mundo mais bonito Se a chavinha fosse minha Eu acabei a brilhar Com as cores do meu mundo de alegria Só pro tempo não falava Com as cores do meu mundo de alegria Só pro ver com a parada Girar meu mundo pião Que liga branca a luz E vai voltando no chão Um arco-íris de luz Girar meu mundo pião Que liga branca a luz E vai voltando no chão Um arco-íris de luz Vem ver Dorme, dorme, dê O sol é tremendo o sol Pra você Vamos dizer o que é de manhã Daqueles que a parede dançam E o braço velho com as crianças Fazendo um bonito carnaval Se a vida é uma volta na letrança Com a distância E vai voltando no chão Descarte do serpente Essa criança tem as mãos Quando a dança O amor junto e se irá dar Nosso filho cantazia Vai gritando pela rua E o amor vem sendo te amei Só beijando a rua Nosso filho cantazia Vai gritando pela rua E o amor vem sendo te amei E o amor vem sendo te amei E o amor vem sendo te amei